Além de um único ponto de luz no barraco, tem um televisor, uma geladeira e aqui do lado de fora, uma máquina de lavar. A conta de luz veio quanto, Mariane? 214. Um absurdo de energia. A conta de Jaqueline veio 275 reais. Ela diz que o valor justo seria... 50, 53, o máximo, porque até menos, a taxa social não chega a isso. Dona Edna mora apenas com o neto. A conta de luz dela veio 285 reais. Diz que a renda fixa mensal que tem é bem menor. É a Bolsa Família. Essa é a minha renda mensal. Quanto que dá? Dá 147. Nesta área do Vespasiano Martins, moram cerca de 40 famílias que foram removidas da favela Cidade de Deus. É a primeira conta de luz que recebem. A conta da Suzinete veio 321 reais. Um simples ventilador, uma televisão e uma geladeira que nem funciona direito. Funciona. Simplesmente isso. E os bicos de luz. Na conta de luz, uma taxa é referente à iluminação pública. No local tem poste com luz acesa mesmo durante o dia. A maioria dos moradores já começou a construir as casas de alvenaria com material fornecido pela Prefeitura. A maioria dos barracos tem no máximo dois pontos de luz. A preocupação dos moradores é quando as casas de alvenaria ficarem prontas. Aqui serão no mínimo cinco pontos de luz, além de muitas outras tomadas nas paredes. Com mais opções de tomadas, muitos pretendiam usar outros eletrodomésticos. Se já está vindo 250, dos outros já está vindo 300, você imagina, então eu vou ter que pagar 600, 700 contas. E a gente não tem condições de pagar isso aí. Praticamente todos decidiram que não vão pagar a conta. Eu não vou tirar da boca dos meus filhos para pagar um talão desse. Eles estão querendo que a gente faça a gambiarra de novo, porque eu não tenho condições de pagar essa conta de 214. Eu não tenho condições. Eu não tenho condições.